Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui no reidoscoins.com.br O melhor lugar para você comprar Tibia Coins é no Rei dos Coins, link aqui na descrição. E aí meu querido, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo de bestiário e dessa vez a gente vai fazer 3 bestiários aí, tudo junto, tá bom? Lá a gente vai encontrar os Lions, que tem que matar 500 e dar 15 pontos de bestiário. Lá também a gente vai encontrar as Hienas, que também tem que matar 500 e também dar 15 pontos de bestiário. E lá a gente também vai encontrar a Cobra, que também vai 500 e dar 15 pontos de bestiário, tá bom? Cara, gostosinho, rápido respawn, vem aqui que é sucesso total. Beleza? Bom, chegamos aqui no respawn, tá? Aqui a gente vai começar exatamente aqui, tá? A gente vai matar essas Hienas aqui, vai matar essas Hienas aqui, tá? A gente vai matar mais Hienas aqui, tá? É que eu matei aqui agora há pouco. E aqui começa a matar as Cobras também, tá? Ó, às vezes você vem aqui, ó, porque às vezes tem Cobra aqui, tá? Vai matar essas Cobras aqui, ó. Certo? Agora a gente entra na parte dos Leão. Os Leão tem esse caminhozinho. É, tem que fazer os três juntos. Eu aconselho fazer os três juntos, porque... Mesmo sendo rápido respawn, às vezes você vai vir aqui e vai estar... Aquele não vai aguentar você, então vai demorar mais, tá? Então já pega os três, faz junto, que é sucesso. Essa rotação. Acabou aqui esse Corredor dos Leão. E aí você vai e volta pra matar os outros bichos, que é a Cobra e as Hienas, tá? Aqui aí já vai ter nascido novamente, né? Aqui vai ter nascido as Cobras, as Hienas aqui, a Cobra aqui também vai ter... Já tá, vai ter dado o respawn. Por isso tem que ser no rápido o respawn, beleza? Aqui, gente, sucesso total, facinho, rápido. Cara, gostosinho, você vai gostar demais de fazer esse bestiário, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis, um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like, valeu, tamo junto, fui!